Sabe que essa padaria aqui Ela funcionaria Até 2032 Só com o dinheiro que eu já dei pra ela? Essa padaria aqui Até 2032 ela funcionaria Sem nenhum cliente Ela abrindo Ela pagaria funcionário, luz Porra toda Só com o dinheiro que eu já gastei aqui dentro Comendo coisa Não tem mais nenhum cliente Até 2032 a gente consegue segurar Saudade disso aqui, cara Puta merda, muito tempo que eu não vou pra rua, mano Me sentindo um idiota Eu não vou pra rua, né Mas... Mas, porra Ir zero pra rua é duro É duro demais Tinha o Alan House maneiro Aqui, ó, antigamente Se esse cara não mandou um joinha Pra câmera, eu sou maluco, né Olha lá Já dei muito dinheiro Mas assim Puta que pariu Absurdo O que mais? Agora que eu tô pensando, cara Aqui não é mais a Pacheco, não, né? Aqui é o Boteco Taco, não é? Ué Ou fechou? Tô maluco? Eu tô maluco? Eu? Isso aí de 2018 Mas... O Boteco Taco fechou? É mesmo? Caralho Papo reto, mané Que isso? Tô perdidinho Caralho Tô perdidinho no pagode, doidão Tô perdidinho Ó o frescão Ó o frescudo Ai, não dá pra montar Ele não tá desse lado Só tá do outro Esse aqui é uma pica, mané Caro pra caralho Me conte a verdade Você como morador do Maitá Já se consultou na Casa do Mago? Pô, então, mané Nunca fui na Casa do Mago, não Mas a minha tia já foi Aqui tem a lendária Casa do Mago, né? Quem conhece também, ó Aqui, ó Lendária Casa do Mago, aí, ó Consulta gratuita segunda-feira Aqui A grande parada aqui da Casa do Mago é a seguinte, cara Tem um monte de colégio aqui em volta, né? Pra lá pra baixo tem o céu Aqui um pouquinho pra cima tem o Padreco Tem o Pedro II Aí, toda segunda tem consulta grátis E aí fica Uma meninada Umas meninas de colégio Ficam aqui, cara Na fila Pra se consultar, cara Vocês acreditam nessa porra? Garota, pra ler o futuro, pô Pra ver o futuro, pô Consulta do quê? É... É tarô É bagulho de... Astrologia Tá ligado? Doideira, né? Casa do Mago tá fechada Tá tudo fechado, então Aparentemente Aqui foi onde eu tirei meu visto Pros Estados Unidos Não tem nenhuma história boa daqui Pô, Rio de Janeiro é bonitão, né, mano? Tem jeito Olha lá Pum Cristo Toma Tem jeito Caralho, cristão é, porra Não consegue mais nada aqui não, família? Esse cristão é o de braço aberto Exatamente Caralho, que grande momento Quando as pessoas... Quando eu puder sair na rua, mané Eu vou uma hora ou outra sair, tá ligado? Porra, mané Ou será que eu não vou sair? Mas como é que tá tudo mudado, mané Esperamos que sim Espera mesmo, Bolívio? Tu espera mesmo? Você consegue ver o Cristo de casa? Consigo Todo mundo sabe que você vai comprar uma casa de Playboy máximo E nunca mais sair de lá? Amigão Eu já moro em uma, amigão Vou comprar outra? Colecionar a casa? Olha o bonito túnel de bolsas, hein? Vem pro Leblon? Tá maluco, moleque Muito caro Não tem dinheiro pra isso não, cara Você viaja, mano No cu da Zona Norte Dá pra ver o Cristo? Respeta a Zona Norte aí, doidão Beleza? Olha essas imagens O que acha da Tijuca? Ué, de boa, mano Tijucão Bom pra caralho Rebouso tá com muito arrastão Desde 2009, né? Esse túnel é mão única? Sim, senhor Mão única Cara Eu tô assistindo que eu não tô andando aqui dentro Ah, joguei pro outro lado Tomar no cu Ah, e cai no corre, velho Tomar no cu, cara Que tristeza do caralho Que isso, cara? Só segue teu caminho aí, cara Pelo amor de Deus, cara Vai outro túnel Tem uma mão indo e uma mão vindo, né, amigo? Do... Que isso, que isso, que isso Tem uma mão indo e uma mão vindo Do túnel Rebouso Aí tem muito... São Paulo tem túnel de mão dupla? Aqui tem também Ó, tá vendo? Aqui é um túnel Indo e outro vindo, porra Tu se perdeu no Maps? Me perdi mesmo? Uma porra, cara Perdidinho do bem, porra Mas também se tu clicar aqui Tu cai pela beirada, porra Tomar no cu Belt disse que nunca viu esse ônibus na vida Que ônibus, cara? Um laranjão que passou ali Porra, velho Você é um merda, Beltrão Me fudeu aqui, cara Como é que eu jogo Pro alto do viaduto agora? Vai tomar no cu, Beltrão Filho da puta Eu quero ir pra cima, porra Porra, vou ter que ir lá no fundo Lá fazer o curroupio, mané Tem que fazer o contorno Vou fazer o contorno, porra É isso que eu tô fazendo Mas o Beltrão, porra Tá mó trânsito, porra Tá mó trânsito, caralho Porra Rio Comprido é foda Aqui é Rio Comprido já, mané? Tá na contramão Não consigo passar pro lado também, cara Tá me irritando muito isso Olha lá Tá tudo... Ai, passou Porra, tô aqui passando Aqui tem que ir devagarinho Porque tem um pardalzinho aqui, mané Pegado Um pardalzinho pegado aqui Inacredito Olha o campo do São Cristóvão Aqui nasceu o fenômeno Olha lá Estádio Ronaldo Nazário aí Bom, eu já mostrei aqui também Grande SBT O grande centro de tradições nordestinas Aqui, ó Caralho Aqui, logo Logo na entradinha Pensei que o Ronaldo Tinha nascido num hospital Porra Vou tomar no cu, garoto Logo na entradinha aqui, mané Tem um lugarzinho ali Que vende uma cocadinha Puta que pariu Ah, mas Tu conhece esses lugares que você É... Não, eu não decoro lugar nenhum, não, cara Não decoro lugar nenhum, mano Eu sou um lixo pra isso Sou um merda ambulante Eu... É porque eu passo muito pra quê? Eu trabalho aqui, né? Sua jornada é aqui também, tá ligado? Estou fazendo o trajeto que você faria Se você fosse a pé Eu podia ter entrado ali pelos cantos aqui, mas O trajeto que você faria Tem um SBT por aqui por dentro também, mané Mas eu não consigo Não sei identificar onde é que é, não, tá ligado? Vasco Não tem jeito Acho que é bem pra cá, mané Era bem perto Era bem perto do Vasco Deixa eu colar bem lá em São Januário Pra eu ver se é pra cá Vai morrer Em São Janu Acho que é pra cá e vira lá Eu só vim aqui porque o moleque pediu pra ir em São Januário Qualquer dia eu fico passeando aqui Acho que a galera gosta dessas porra La Maison, é? La Maison? Ah, La Maison, né? Já foi no La Maison? Já foi no La Maison? Muito bom Nunca fui no La Maison, não, velho Nunca fui no La Maison, não É um ambiente de família, né? Ambiente de família, irmão Tá maluco Isso aqui é um ambiente de família Já deixei muito dinheiro aqui também, hein? Puta que pariu Aqui, né? Tudo aqui Cheio de carro Trilha do Vasco Pandemia fodeu os caras, né, velho Onde se bebe antes do jogo? Porra, aqui 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 Tudo aqui Tudo Tudo aqui é lugar pra se beber É porque não tem carro Enquanto tem jogo não tem carro Aqui Aqui também Aqui E lá Porra toda, cara Todos os lugares É porque aqui parece que tá Parece que é um lugar meio Inapropriado, né? Porque tá com muito carro, né? Tem ônibus também Tem ônibus também Mas quando tem jogo Tá tudo vazio De apertar brabo aí Aqui 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 Lá dentro Ali é a entrada do estádio? Aqui é a entrada da social Aqui é a entrada da social Aí tu pode entrar Aí tu pode entrar por aqui Pelo cantinho Pode descer a escada E subir pra cá Entrar da arquibancada É pra lá Vai caçar pokémon Com esse boné? Pô, amigão Perdeu a história Aí, porra Tá perdido No pagode? Portão nove Portão nove com seu cheiro de mijo característico Aí é o jovem que tá dizendo Tão nove com seu cheiro de mijo É o jovem que tá dizendo